Corinthians, o Timão estreou no Brasileirão com uma importante vitória diante do Cruzeiro na Arena Pantanal 1x0 e agora o nosso contato é com o repórter Adriano Dolfi, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando a representação do Timão, que na próxima quarta-feira decide o futuro na Libertadores e aí Adriano Dolfi, boa noite pra você, você está sentindo um clima melhor no Corinthians? Boa noite pra você, Michele, ao Flávio, ao Celso, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva claro, clima de muita expectativa, também muita tensão, já que o Corinthians precisa reverter e para essa partida na quarta-feira na Arena Corinthians, o técnico Tite terá um importante desfalque agora à tarde, a Comebol, em decisão do Comitê Disciplinar, puniu o jogador Emerson Sheik com mais duas partidas de suspensão, portanto ele fica de fora desse jogo decisivo contra o Guarani por outro lado, o Mendoza foi julgado, está liberado e aí sim, reside uma das dúvidas do técnico Tite em relação à escalação, o próprio Mendoza, mal com jogadores de velocidade ou então o Danilo, um jogador com maior presença diária nesta terça-feira, a equipe vai treinar no local da partida Arena Corinthians e exatamente por isso, o técnico Tite falou sobre esse calor humano do torcedor na véspera da partida e para reacender a chama, vamos acompanhar o que o técnico Tite falou a respeito desse assunto quando a gente tem por parte do torcedor o carinho, tu fica muito mais confiante é assim, as coisas são assim e no Corinthians é assim, quando tu erra e tu vê o carinho que é do torcedor de paz eu sinto como técnico, eu sinto isso eu peguei uma menininha agora, onde nós estávamos, em Cuiabá aí ela vendo e apoiando e apoiando e vendo os atletas depois isso passa, isso é legal, isso é legal no esporte não é o adversário, não é o tirar saia, não considera o adversário o derrotar o cara, o cara está triste essa relação ela é muito legal essa relação ela é muito legal e o torcedor tem essa capacidade o Edu colocou que já por diversas vezes eles estavam querendo se manifestar de alguma forma e por isso a colocação é importante nesse momento nós precisamos, eu técnico preciso desse apoio, desse carinho os atletas também precisam essa interação, essa busca do torcedor é o carinho que o torcedor e associado a isso um ato de solidariedade em relação ao agasalho então ele tem esse cunho também e tem esse cunho do torcedor demonstrar o carinho pelos atletas o técnico Tite que ele usou até mesmo o termo reacender a chama disse que a chama já está acesa desde o último confronto o torcedor que quiser ir até a arena Corinthians, basta levar um agasalho 7 mil torcedores poderão acompanhar o treinamento estavam todos juntos e eu falei de Cássio, de Fagner, de Gil, de Felipe, de Fábio Santos de Galf, de Elias, de Renato de Jadson, de Luciano, de Guerreiro de Malcom, de Danilo e de Bruno que entrou e de mim nós todos nós botamos tudo no mesmo sacola e eu desci o cacete meu primeiro ministro eu estou brincando em cima de um fato real e eu não me azimo inclusive das minhas eu não sou super técnico eu não sou super homem eu não sou... eu sou um profissional capacidade que precisa estar estudando em todos os momentos me aperfeiçoando para dar o meu melhor e lá eu deixei, por exemplo de fazer uma inversão de lado de botar atacante do lado direito e do lado esquerdo botar dois armadores para ver se conseguiria quebrar a marcação então o técnico também fala isso e fala publicamente eu poderia ter feito essa estratégia durante o jogo ter botado dois armadores do mesmo lado que é como uma equipe às vezes ela se monta e aí os atletas eu não coloco e publicamente eu não coloco porque eu não gostava que fizesse comigo tá aí o técnico Tite reconhecendo publicamente os erros dele próprio